Após mais de 10 dias encerrados, os bancos cipriotas abriram as portas hoje às 12 horas locais. O Banco Central de Chipre impôs na quarta-feira uma série de restrições para evitar uma fuga de capitais quando os bancos reabrissem, limitando as transferências para o exterior e a circulação de dinheiro em espécie. Os pagamentos e as transferências para o estrangeiro serão limitados a 5 mil euros por mês, por pessoa e por banco e os viajantes que deixarem o país não poderão levar mais do que 3 mil euros em dinheiro. Para uma reabertura sem problemas, o Banco Central Europeu forneceu notas ao sistema bancário cipriota. Sob grandes medidas de segurança, o Banco de Chipre recebeu contentores provenientes de Frankfurt e depois distribuiu dinheiro pelos diferentes bancos naquela que foi a maior operação de transporte de dinheiro na história do país.